Vamos ser cuidadosos com um tema tão importante quanto é a nossa alimentação. Então, esse programa de desintoxicação, ele fundamentalmente precisa que a gente tome um cuidado, principalmente com a nossa metabolização das coisas. E para isso, como é que você faz com que um vegano tenha um baixo nível de intoxicação, pelo menos dentro de uma perspectiva, morando no Rio de Janeiro, São Paulo, que é mais ou menos as coisas que eu posso me aventurar a conversar um pouco. Se a pessoa está morando, tipo, no Amapá ou sei lá onde, acho difícil que eu vá conseguir ter uma conversa tão aprimorada com um vegano nesses locais. Mas, assim, dentro de cidade grande, onde tem mercados que abastecem de um monte de campo, dá para a gente pensar em uma possibilidade de veganismo. Então, principalmente, a pessoa tem que conhecer o seu metabolismo. Então, dentro do Ayurveda, é impossível você fazer uma prescrição específica para todo mundo, de uma maneira, assim, de orelhada. Você pode falar, ah, no Rio de Janeiro, o clima é mais quente, então as pessoas podem comer coisas mais cruas. Mas, em São Paulo, que é mais frio e mais seco, comer uma alimentação mais crua vai prender o intestino da galera. Então, não tem uma forma, assim, muito clara de você falar assim, dicas do Ayurveda para o vegetarianismo, dicas do Ayurveda para o macrobiótica, dicas do Ayurveda para o veganismo, dicas do Ayurveda para qualquer coisa. Dicas do Ayurveda para qualquer coisa é, procure um terapeuta que vá ter a capacidade de conhecer o teu perfil metabólico e teus objetivos de vida. Porque, assim, uma pessoa que é vegana, pelo menos alimentarmente, nutricionalmente, vai ter uma tendência a ter uma postura menos combativa diante da vida. Ainda que, em termos de convívio social, o veganismo, muitas vezes, possa ser uma postura mais combativa, isso não necessariamente é. Nem todo vegano é radical e acha que tem que converter a humanidade ao fim da escravidão animal. Tem muito veganismo que fala assim, cara, me incomoda o sofrimento dos animais. São os veganos mais budistas, por exemplo. Temos que ter compaixão pelos animais e não ficar maltratando eles. Mas o Dalai Lama, se precisar comer uma carne de lama, vai comer. Porque não é compaixão pelos animais, não quer dizer que você não possa matar aquilo dali. Quer dizer como você mata aquilo ali, em que condições e qual finalidade. Então, principalmente, a única coisa, assim, que deve deixar bem clara para uma alimentação vegana, é que você precisa tomar muito cuidado com os exageros. Porque o veganismo ainda é uma prática de alimentação muito recente. Então, ela ainda não tem o grau de teste e de vivência em larga escala para deixar que todo mundo esteja com um programa de alimentação seguro. Nem a macrobiótica tem. Nada que tem menos de, assim, mil, dois mil anos, testar com uma população grande pode fazer orientações gerais de uma forma muito segura. Porque é difícil para caramba. Nem o Ayurveda faz isso. O Ayurveda ainda tem um sistema de nutrição tão bom, porque ele fala, cara, depende, calma. A única coisa que a gente precisa fazer é que o metabolismo das pessoas dêem conta. E se elas querem ter uma perspectiva de ter paz interna, aí tem que ter algumas orientações também. Veja bem, só para, assim, a gente dar um aspecto que é bem importante. Existem coisas vegetais para o Ayurveda que você não deve comer todo dia. Se você comer muito alho, se você comer muita cebola, se você comer muita berinjela, se você comer muito shiitake, se você comer muito algumas coisas que têm um perfil de te deixar mais separado do universo ou mais agitado, dificilmente você vai viver quietamente. E não é só coisas assim, ah, a lista dos proibidos, que normalmente é isso, né? Berinjela, cebola, alho e cogumelos. Esses são os proibidões, assim, da galera do yoga. Mas tem outras coisas também, por exemplo, se você come muito abacate todo dia, talvez isso não deixe sua mente muito integração com o universo. Se você come muita... uma fruta que seja bem rajásica, de repente uma laranja muito ácida, aquilo da Amelie também não vai te deixar bem tranquilo dentro de si mesmo. Então, uma coisa é no corpo denso, beleza? Isso a gente chama de vata, pita e kafa e é para fazer o teu metabolismo funcionar bem. Para ver se o teu corpo está saudável, para ver se os tecidos estão firmes, para ver se você está jovial. Isso é parte 1. Parte 2. Espero passar um pouquinho.